Oi! Hoje eu estou aqui no Mercado Público de São Paulo e a gente vai conversar sobre a cobertura, a estrutura de cobertura desse prédio incrível. Olha aí! Vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura que é maravilhosa porque a arquitetura não se faz só com beleza, se faz com conforto, com conforto térmico, com iluminação adequada. E eu vou mostrar para vocês essa cobertura vista por dentro do prédio. Então, o que eu quero mostrar para vocês principalmente é essa parte aqui da cobertura que chama-se lanterne. O lanterne nessa estrutura ela está funcionando. Aqui tem outro lanterne, que é essa parte aqui comina. E lá tem outro lanterne. Então, ali na distância, eu vou virar para outra câmera aqui, para o outro lado, que aqui está brilhando demais. Ali a gente tem um outro lanterne. Então, a gente consegue ver que um lanterne, na verdade, nada mais é do que uma diferença, um desnível entre uma cobertura mais alta e uma cobertura mais baixa. Nesse caso aqui, a cobertura mais baixa é essa parte de concreto. Vamos olhar aqui nesse outro lanterne. Esse lanterne aqui, ele está servido como uma cobertura zenital, uma cobertura que tem uma iluminação da luz solar, isso é uma iluminação zenital. E ele também serve para renovar o ar aqui dentro da cobertura. Então, o ar quente, ele sobe e ele se acumula nessa parte da cobertura mais alta. E aqui tem uma estrutura venezianada que faz essa troca do ar viciado pelo ar novo. Isso faz com que a temperatura aqui dentro do mercado se torne bastante agradável. Então, vamos olhar neste sentido. Então, aqui a gente tem um lanterne. E agora eu estou mostrando para vocês o mercado visto daqui de cima, do segundo pavimento, onde tem os restaurantes. E vamos voltar a olhar a nossa cobertura. Olha que incrível! Demais! Daqui dá até para ver melhor o sistema de lanterne ali da cobertura. Aqui dá para ver mais de perto as venezianas que fazem a ventilação desse prédio. E aqui é todo o sistema de ligamento que faz toda a estrutura da cobertura. Aqui é a vida central que apoia todo esse ligamento, né? Entre um pilar e outro. E forma esse conjunto maravilhoso. É isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal, ok? Para continuar vendo mais coisas legais por aqui, como essas aqui. Beijo! Tchau, tchau!